E um dia sobeu, no grato alto, tinha o sol, mas não era amor. No cantaço de tentar, quis desistir, se é coragem, eu não sei. E um dia sobeu, no grato alto, tinha o sol, mas não era amor. E um dia sobeu, no grato alto, tinha o sol, mas não era amor. E um dia sobeu, no grato alto, tinha o sol, mas não era amor. E um dia sobeu, no grato alto, tinha o sol, mas não era amor. E um dia sobeu, no grato alto, tinha o sol, mas não era amor. E um dia sobeu, no grato alto, tinha o sol, mas não era amor. E um dia sobeu, no grato alto, tinha o sol, mas não era amor. E um dia sobeu, no grato alto, tinha o sol, mas não era amor. E um dia sobeu, no grato alto, tinha o sol, mas não era amor. E um dia sobeu, no grato alto, tinha o sol, mas não era amor. E um dia sobeu, no grato alto, tinha o sol. E um dia sobeu, no grato alto, tinha o sol. E um dia sobeu, no grato alto, tinha o sol. E um dia sobeu, no grato alto, tinha o sol. E um dia sobeu, no grato alto, tinha o sol. E um dia sobeu, no grato alto, tinha o sol. Tchau, tchau.